Então, até a aprovação, ele começa com isso. Eu te explico minha trajetória. Eu te apresento. Que concursos públicos existem por aí. Se você escolhe um concurso meio, um concurso fim, qual o momento de começar a fazer prova. Mas eu te ensino como fortalecer a sua vontade de verdade. De verdade. Tá bom, é um mini curso de antropologia, aquele módulo. As pessoas comentam lá, cara, só por isso aqui já valia o curso. E é verdade. Quantas angústias eu teria tirado da minha vida se eu tivesse escutado só o que eu falei pra você hoje. Que dirá o módulo inicial da tua aprovação. Então eu te ensino a ter vontade, a ter rotina, a se organizar utilmente e deixar de se organizar inutilmente. Tudo que eu falei pra você no caminho, eu explico lá, tecnicamente, em detalhe, pra sua realidade. Explico. Depois eu te explico como você escolhe o material. Mostro todas as opções. O que você vai escolher. Depois eu te digo o que você vai fazer com o material. É pra eu ler, é pra eu resumir, é pra eu ver a aula como, como é que eu faço um bom caderno, como é que eu faço caderno em poesia, como é que eu faço caderno em prosa. Tá tudo lá. Depois eu te digo o que você tem que fazer pra marcar aquele material. Qual a importância da marcação, quais são os critérios. Toda a preparação do material. Tudo o que você precisa saber. Depois eu te ensino a ler aquele material, a revisar aquele material, a revisão externa, como eu organizo as revisões, quanto tempo eu tenho que ver. Revisão interna, como é que eu faço pra ler e lembrar. Como é que eu coloco essa exigência de lembrar que eu tô te falando hoje. Como é que eu coloco isso na prática. Como é que eu, na prática, leio algo e lembro. Porque você já entendeu o que tem que ler e repetir, o que tem que rever, o que tem que decorar. Mas como é que é isso na prática, sabe? Botando um parágrafo na minha frente e eu lendo pra você. Como é que é isso na prática? Tá lá explicado. E depois como fazer as provas. Que prova que eu faço? Objetiva? Discursiva? Oral? Como é que eu redijo uma questão discursiva? Como é que eu arrumo títulos, as provas de títulos, sem comprometer o meu tempo de estudo? Como é que eu arrumo prática jurídica? Qual é a diferença entre estudar português, matemática e as outras matérias técnicas? Tudo isso é na teaprovação. A teaprovação nasceu da minha experiência. A teaprovação nasceu de uma conversa que eu gostaria de ter com o meu irmão se ele fosse fazer concurso. Uma conversa que eu teria com os meus filhos, pretendo ter, se um dia eles forem fazer concurso. A conversa que eu tenho com vários amigos que estudavam errado, me ouviram e hoje são juízes, defensores, promotores. Amigos, antes de ver o curso, antes de haver alunos. E são muitos que me agradecem. A teaprovação é uma conversa. Conversa com tom prático, mas com precisão. A teaprovação é esse evento que você viveu aqui, organizado, completo, detalhado e sério. É daí que nasceu a teaprovação. E por isso que ele virou um fenômeno. Porque é uma pessoa que foi aprovada em menos de um ano, em primeiro lugar, sem ter base, te dizendo o que fez. E não é te dizendo o que eu fiz. Ah, eu fiz isso no mês 1. Não. Dizendo, olha, o que eu gostaria de ter feito desde o começo. Porque é óbvio, gente, que eu comentei poucos erros estratégicos pra passar rápido. Óbvio. Falei do começo do caminho. Quem erra menos, passa antes. Óbvio, né? Mas, eu cometi alguns. E no final da minha preparação, eu mostrei o material aqui marcado pra vocês. O material marcado no final da preparação era muito melhor marcado do que ele marcado no início. Meu aluno que assiste a aula de marcação hoje, ele já sai da minha experiência de, sei lá, 10 meses de estudo. 8 meses de estudo. Então, é tudo que eu queria ter ouvido. É tudo que eu acredito que muda a vida de uma pessoa que quer passar no concurso, que quer mudar de vida, que quer subir o nível de estudo na faculdade, quer subir o nível de estudo pra sua área profissional. Tem gente que é médica, que não cogita fazer concurso. E comprou a tua aprovação pra estudar melhor. É pra isso que existe. É o melhor curso do mercado. Tenho uma satisfação na tua aprovação. Penso sempre como melhorar, como melhorar. Então, eu quero te fazer um convite pra você entrar na tua aprovação. Porque é um convite que faz diferença na tua vida. É um convite que não deixa a desejar. É um convite do qual poucos se arrependeram de ter aceito.